E aí E aí E aí E aí E aí Está bem, está bem? Não, 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 não... Eu quero, eu quero, eu sempre te quero... Eu não sei se me desmetiu, cara Veja que está tudo em casa Liber as tensiones, chavales Vaya payasa Vaya fraude Isso era pra mim Darío Truño E agora é o que vai ser o que vai ser o que vai ser o que vai ser Pois que a Nesca e sua puta de raza Me cago, não vou deixar de me dar a puta na vida Marinho 18, no 21 Me tem por o culo Eh, Cintia Cuanto has estado aprendendo a pichar con los reproductores? A ver, cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos E a vinilo aprendiste? Como era, el tour se la... Paró el tour durante un año Y luego volviste, ¿no? Cuando aprendiste Vaya estafa España va bien, ¿eh? Se pasó con la botella a tomar por culo Pues tú, igual Loco, dice Dice que me comas un huevo